A lei do Senhor E aos simples da sabedoria Seus preceitos justos são E alegram o coração Mandamentos pus pra iluminar Seu nome temido será Para sempre por sua voz A verdade e a justiça é Mais desejáveis que o ouro E mais doces que o mel Tuas palavras são ó Deus Sou teu servo e quero ser Confrontado em meus erros Estar pronto a obedecer Ser humilde e parecer Com o meu Salvador Jesus A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma Seu testemunho é fiel E aos simples da sabedoria Seus preceitos justos são E alegrem o coração Mandamentos puros pra iluminar Seu nome temido será Para sempre por sua voz A verdade e a justiça é A verdade e a justiça é Estar pronto a obedecer Ser humilde e parecer Com o Salvador Jesus Que as palavras Dos meus lábios E um meditado coração Te agradem Te agradem Ó Senhor Minha rocha Minha rocha Desejáveis, ó Senhor, minha rocha e redentor Mais desejáveis que o ouro e mais doces que o mel Tuas palavras são, ó Deus, sou teu servo e quero ser Confrontado em meus erros, estar pronto a obedecer Ser humilde e parecer como o Salvador Jesus Que as palavras são, os meus lábios e o meditado coração Te agrade, ó Senhor, minha rocha e redentor 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 Obrigado.